E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vem mais finesse já tá Trombeio os moleque no posto da Europa Vamos lá no T1 Puta merda Essa é uma S7, não uma A7 4x4 V8 Turbo, tá? Tá bom com você V8 Turbo Ah, desculpa aí o Dubpedia É que eu entendo de carro, e você? Ah, eu entendo de fazer merda Tem gente que tem a roleplay, outro Peraí, peraí Eita Desculpa Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, desculpa 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 Exit Vamos lá. Vamos lá no comentário agora e comenta qual você iria escolher para a sua garagem, o Eclipse ou o Maveco? E aí, qual você escolheria, Japa? O Eclipse. Opa! 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 Vou te falar, esse aqui é o meu sonho, olha o outro lá. Opa! 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 Não é, mas é o doce. Pô, sabe o que é da hora? O que? Toda saída de low hype essa BMW tá. Tanto que o primeiro vídeo de saída de evento... Toda vez eu falo, falo pra esse cara. Opa! 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 Mano, que foda. Ah, não, não. Mano. Replay, replay. Olha o problema para deixar o ar digital agora. Nossa. O pneu é zero, olha o pneu de trás. Nossa, é verdade. Aô, eu te acompanho, hein? Aô, eu te acompanho, hein? Nossa, velho. Você é sudo, cara. Eu ouvi ele falando, ae, finalmente tomou banho, hein? E nem é meme. Opa! 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 O que é esse? Aí sim! E aí? Olha aí! A CIDADE NO BRASIL Olha lá Olha lá Tá porra A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.